Olá gente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, nós estamos aqui agora com o início, vamos fazer apenas um vídeo bem rapidinho, falando desta coisinha aqui, olha só, falando disso aqui, o Break Ball, o limite especial a gente, o limite do dia 24 a 25 de dezembro, vamos falar um pouco disso aqui, mas eu quero mostrar para você, diretamente do site, olha aqui, One Time Offer Break Ball, limite especial a gente, 24 a 25, seria bom que todos entendessem, o Frank estava fazendo um vídeo há pouco tempo, mas eu tomei a liberdade de fazer também aqui, para aqueles que não alcançarem o vídeo do Frank, dentro do canal dele, ok? Temos o hábito também de assim, informar para todas as pessoas, vamos lá, empresário especial limitado, observe bem, ele é limitado gente, tá legal? Existe um limite, o limite é de 1, vamos lá, para comemorar a ocasião especial para o MyClub, estamos lançando o empresário especial Break Ball, esse empresário especial, deixa eu dar um som aqui, esse empresário especial, contrata um jogador entre uma seleção de jogadores Break Ball, ou seja, bola preta, e representa a melhor chance de elevar seu time a um novo nível, beleza? Olha, o empresário especial Break Ball pode ser usado apenas uma única vez, não perca a chance desse empresário especial único, observe que ele diz apenas uma única vez, ele não diz que é uma vez a cada dia, ele não diz que vai ser uma vez no dia 24, nem uma vez no dia 25, como por muitas vezes as coisas não ficam bem explicadas, é possível que existe uma loucura aí, mas vamos lá, vamos lá, olha, 24 de 12 de 2017, e termina no dia 25 de 12 de 2017, às 23h59, ok? Horários exatos podem ser alterados pela manutenção, este empresário especial pode ser usado uma vez durante o período da promoção, uma única vez, este empresário especial pode ser usado apenas com moedas MyClub, só moedas, gente, jogadores obtidos neste empresário especial estão no nível 1, no entanto, essa aqui é a parte interessante, essa é a parte interessante, porque observa bem, aqui diz assim, nível 1, aqui, olha, nível 1, no entanto, o que é que está acontecendo? Eu vejo algumas pessoas tirando e dizendo que está saindo no nível 30, vamos ver se isso aí procede, vamos ver se isso procede, e vamos fazer agora a nossa rodadinha, eu não ia rodar não, mas é moeda, tem ali uma moedinha, 250 moedas mais ou menos, deixa eu ver aqui quanto tem, ainda tem 360 moedas, tinha lá guardado no copo, vamos lá então, vamos ver aí, legal gente? Então vamos rodar essa bagaça e vamos ver no que vai dar, uma única vez, como eu falei aqui, aqui eu já zerei o El Clássico, só tem 6 jogadores de bola dourada e 7 bola prata, mas eu não vou tirar, já tirei todos na realidade, e já dispensei alguns ali, coloquei para preparador, então vamos lá, vamos rodar, olha aqui, 100% bola preta, 100% bola preta, no meu caso tem 49, mas não se engane, no meu caso tem 49, mas são na verdade 85 jogadores, olha aqui, Ronaldo, Mestre, Suárez, Noia, queria muito tirar o Noia, mas do jeito que eu sou sortudo e a Konami me persegue, tanto é que eu preciso zerar os empresários? Dá uma olhadinha só, vamos ver aqui, gente, é capaz de tirar o Insagne, o Koch, que eu sempre tiro, Lacazette, Cossia Linha, o Willian até que vai, mas o Willian veio fraco, Galerão já tem, o Bidjanic, é capaz de tirar um desses caras aqui, tá? Mas fazer o que, né? Vou rodar, 250 contos só, tá valendo, pagar em moedas, MyClub, e voa lá, voa lá, voa lá, voa lá, voa lá, vamos embora, vamos embora, vamos ver o que é que sai, desejando a todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem, um Feliz Natal, um Próspero Novo, Deus abençoe continuamente tua casa, tua vida, vamos ver no que é que dá aqui, quando passar um bocado de preto eu aperto, vamos lá, vamos lá, Davi não está aqui hoje, Davi ontem fez uma live, ele vai fazer continuamente as lives, eu gostaria que quando as pessoas entendessem, ele é uma criança, ele está conhecendo alguns jogos de games antigos, então quando ele começa a fazer live, ele está soltando agora, fica só brincando, para a gente é uma diversão, ele fica naquela diversão, ele está conhecendo, se divertiu bastante ontem ao ver o jogo do, 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 de futebol internacional Superstar Soccer, no Playstation 2, ou melhor, do Super Nintendo, e depois nós vamos jogar Nintendo 64, coisa assim desse tipo, tá, meu controle quebrou, mais um controle que quebrou, brincadeira, mas vamos lá, vamos apertar, vamos ver no que é que dá, olha aí, bola preta chegando, bola preta chegando, bola preta chegando, dá um pulo, é nóia, dá um pulo, é nóia, não é nóia, puxou, fraquinho demais, fraquinho demais, muito fraquinho, muito fraquinho, muito fraquinho, eu já sabia, eu falei gente, o que é que eu falei para vocês que ia sair coque? Gente, é sério, sério mesmo, cara, a Conano tem que levar muita porrada, eu já sabia, eu falei para você, que ia sair um daqueles de 85, isso aí já estava certo, eu já sabia disso, tá legal, já sabia disso, é uma vergonha, cara, comigo sempre acontece isso, eu, sinceramente, acredito que é uma vergonha, mas fazer o que? Está aqui, olha, do Atlético de Madrid, coque, entrando para o time, vou aproveitar, nível 30, vem dizendo ali, cara, o cara é muito fraco, adicionado mesmo, é muito fraco, muito fraco, me desculpe, mas o Código, ele é muito, muito fraco, mas está valendo, ainda ganho um bônus de adaptação, vou mostrar para vocês agora o meu time, mas antes eu quero saber se aquilo procede, né, vocês podem ver que o agente sumiu, não tem mais o Break Ball, Break Ball, desculpa, vai lá, agora vamos lá, vamos dar uma olhadinha no time, o controle está meio louco, está indo para cima e para baixo, é impossível jogar, cara, tem que deixar no modo sim, fora do comum, deixa eu ver, membros do Mike, legal, jogadores, eu agora há pouco fiz uma combinação, tirei um jogador aqui, vamos lá, vamos ver se ele veio no nível, em que nível ele veio? Coque, aqui está, Coque, está legal? Olha lá, prestem bem atenção, vejam, dá uma olhada assim, ele chega até o nível 50, no entanto, ele é nível 30, vocês estão vendo aí, né, ele chega ao nível 50, prestem atenção nisso aqui que eu vou falar, ele chega ao nível 50, Beleza? No entanto, ele é, ele chega, no entanto, ele veio no nível 30, agora, vamos lá voltar para a Konami? Vamos lá, aplausos, não, deixa eu ver, monitor, olha aqui, dá uma olhada no que a Konami fala aqui, vamos ver, olha, jogadores obtidos neste empresário, está aqui, olha gente, especial, estão no nível 1, alguém me explica, ou eu sou muito burro e não entendo as coisas? Alguém poderia me explicar? Porque está dizendo que vem no nível 1, uma vez vindo no nível 1, não é nível 30, não foi o que aconteceu, talvez eu não esteja entendendo, não esteja conseguindo raciocinar direito, me perdoem aí pela minha burrice, mas o que eu entendo aqui, é que ele vem no nível 1, tá? Então, tudo bem, forte abraço para vocês, menos mal, né, se é um erro deles, mas eu não confio no site, aqui está, mais um jogador bloqueado, mais um jogador bloqueado, transformar, já ia transformar, bloquear esse jogador, vou bloquear o Mendy também, que eu acabei de tirar, olha, se soco, fiz uma combinação, tirei ele, eu tinha também, e o Mendy aqui, que eu acabei de tirar, esse jogador aqui, e ele faz parte do Man Blue, lateral esquerdo, 1,85, habilidade ofensiva, você elimina, e tira ele, o vídeo anterior, tem aparecendo ele, legal gente? Então, forte abraço a vocês aí, depois estaremos voltando com outros, outros vídeos, legal? Forte abraço, vamos bloquear, para quem não sabe bloquear, para quem não sabe bloquear, você simplesmente, clica no jogador, aperta o triângulo, e vem aqui em bloquear, para que isso? para que você não venda, sem querer o seu jogador, não coloque para preparador, coisas desse tipo, tá? Legal gente? Então, forte abraço, deixa eu mostrar o meu timeinho aqui, devagarinho, enquanto a gente finaliza o vídeo, olha aqui, nós temos Messi, vou deixar passando aqui, devagarinho, mas o vídeo já está finalizado, forte abraço para cada um de vocês, aí está o Neymar, Soares, Ibracadabra, Marcelo, cabelo de arrepio, bem o que David, chamava ele de macaco, não querendo, não por racismo, mas ele disse, poxa, esse cara tem um cara de macaco, chamava ele de macaco, não por racismo, mas ele achava que, parecia com macaco, dava cara porrada, ainda bem, Robin, Bonuti, Higuaín, Modric joga demais esse cara, pelo amor de Deus, joga demais, olha o equilíbrio dele, olha o equilíbrio dele, o passe dele, o controle de bola, cara, é demais, sinceramente, joga muito gente, Sanches, Beckham, Sérgio Ramos, Tony Kroos, Ozil, David de Gea, o meu goleiro titular, não é? Do Manhattan, demorou a aparecer? Aparece, olha aí, o DGA ainda está com a camisa da UEFA Champions League, é ele ali, ainda está com a camisa da UEFA Champions League, se vocês perceberam, o outro está com a camisa da propaganda aqui, no meu canal, e estava, não, não, se eu ver, ele estava com a camisa da Champions, isso mesmo, da Champions, quando era para estar com a camisa do El Clássico, mas nós já modificamos, Iniesta, Barzaghe, Piquet, Benzema, Cavani, José, Aleijado, Calerron, Busquets, Douglas Costa, Tiago Alcântara, Isco, de Maria, apresentando de novo, espera aí, só um minuto, Dumbo, Navas, Fábio e Gás, Pepe, o Homem das Muitas Porradas, Rakititi, Mitarian, deixa eu ver a velocidade desse cara, ainda não está no bom não, mas esse cara corre, espera aí, Kock, o cara que não presta para nada, que é isso cara, você vira, James Rodrigues, Icard, ou Icard, ou Icarlo, está aí, meu goleiro bom para caramba esse cara, olha só, 91, 92, 94, 96, muito bom esse cara, muito bom, muito bom mesmo, Daniel Alves, como eu já falei, gente, o vídeo já finalizou, então estou aqui, só alongando, Daniel Alves, Kedira, do Juventus, PM Black, ou Right, Jorge Alba, um Titi, ou um Titi, não venham me corrigir, porque eu só vejo a pronúncia desse cara, de forma diferente, em cada TV que eu abra, Daniel Carvajal, ou Carvajal, ou Carnaval, Pepe Reina, do Nápoles, Varane, do Real Madrid, Álvaro Morata, joga muito esse cara, joga demais, gosto muito, gosto muito, mas, queirando, eu tenho e não tenho, porque é por impresso, ele está no meu tempo, só para se manter, mas depois eu vou liberar ele, que eu não quero, Ruan Flam, do Atlético de Madrid, e por aí vai, vários bolas, pratas, balas, balas douradas, por aí vai o time, forte abraço para vocês, deixa eu só mostrar uma outra coisa para vocês, vamos aproveitar o vídeo aqui, aproveitar o vídeo aqui, deixa eu mostrar uma outra coisa aqui para vocês, deixa eu mostrar outra coisa aqui para vocês, gente, olha só, olheiros, olheiros, fazer uma simulação aqui, vamos ver, fazer uma simulação para quem queira, jogadores como, talvez dessa de vez aqui, tática preferida, deve ser habilidades do jogador, não, não, não é, lençol, e, cinco estrelas, cinco estrelas, posição, zagueiro, olha aí gente, só isso aqui, lençol, e zagueiro, só isso, lençol, e zagueiro, você tira o, Tiago Silva, lençol, e zagueiro, somente, legal, ou então, você mantém o lençol, e ao invés de zagueiro, você, põe, deixa eu ver se vai dar certo, tá aqui as preferidas, não, habilidades, habilidades, você põe, vamos ver se dá, impulsão, também sai, o Tiago Silva, beleza, então é isso aí gente, uma combinação aí, bem bacana, para quem quer gastar, vamos ver como é que está, lençol, impulsão, e zagueiro, vamos ver o preço de lençol, busca de leilão, tipo de olheiro, vamos ver, posição, vou colocar, zagueiro, deixa eu ver, habilidade do jogador, lençol, e, habilidades, impulsão, impulsão, beleza, agora aqui, olha, vamos colocar só, cinco estrelas, possível que não tenha alguns, mas vamos lá, olha lá, a turma está pagando, no impulsão, 120 mil, cara, na primeira etapa, como esse povo, é tapado, não se faz isso, na primeira etapa, na primeira etapa, a pessoa apenas, ela não inflaciona, ela simplesmente, dá um lance, simplesmente um lance, vai lá, e dá um lance, alguém deu 10, ele dá 11, o outro dá 12, o que vale é a segunda etapa, aí a turma inflaciona, um cara vai e coloca 120, enquanto os outros, não estão nem dispostos, a fazer tudo isso, é muita burrice, é muita burrice mesmo, muita burrice, mas vamos ver aqui, outra aqui, aqui sim, olha, falta 11 horas, 5 mil, o outro vai, dá 6 mil, vai lá, dá 6 mil, vou mostrar para vocês, dou 6 mil, sim, estou na briga, ok, se eu quiser, eu dou um lance automático, mas eu não vou dar um lance automático, alguém vai dar 7 mil, o dinheiro volta para mim, zagueiro, 9 mil aqui, olha, está vendo só, zagueiro, vou dar um lance, vou dar 10 mil de lance, não vou dar lança automática, agora que não interessa para mim, vocês entendem, olha lá, você só cobre, vamos ver, lençol, 30 mil já, é muita burrice, lençol, 30 mil, aqui sim, lençol, 30 mil, dei 3 mil, cobriu a oferta, e eu já estou classificado, para a segunda etapa, somente isso, não precisa mais nada, já já volta esse dinheiro todo para mim, é muita burrice desse povo, é muita burrice, muita burrice, essas pessoas não sabem participar de leilão, eles infracionam, infracionam e complicam tudo, legal gente, forte abraço, a nossa intenção na realidade foi só de mostrar o nosso vídeo aqui, de, do break ball, mas terminamos estendendo para outras fatos, para outras coisinhas aí, legal, então forte abraço aí para todos vocês, Marcos, caramba ali atrás, toda minha papelada, forte abraço para vocês de coração, eu espero que nesse ano, a gente tenha feito um trabalho, em que não somente, ajudamos, mas acima de tudo, criamos bons amigos, quero agradecer pelo grupo, que nós temos ali de PES 2018, o MyClub PES 2018, administrado por Beto Neto Vargas, Leandro, posso até esquecer o nome de alguém, caramba, Leandro Neto, Beto, meu Deus, vou esquecer gente, vão me matar, o Vargas, o Beto, gente finíssima, nós temos ali aquele grupo maravilhoso, então é isso aí gente, forte abraço para vocês, fiquem com Deus, espero que o som tenha saído de forma bem legal, até aqui nos ajudou o Senhor, Deus abençoe a cada um de vocês, tchau, tchau, forte abraço, tchau,